A boa artista, a boa música, você está gravando uma música, uma música que você deixa me limitar para fazer, vou dizer o que você passa, até bobo, se estranha. O que você passa com a música que você está batendo? A minha mente é uma grande música, na minha cabeça é uma grande música. Naquele vídeo ali, nós sabemos que não são sete sinais de uma música que você faz sucesso. Assim, você tem cuidado. Antes da gravação, até o lançamento, você tem atenção como forma de judô. Tipo, naquele vídeo ali é para judô de artista, você check. Eu sigo nosso canal do YouTube, eu subscrevo na canalinha, eu ativo o sininho, eu continuo a ter a força para quantíssimas cenas do tipo, para não trazer mais conteúdo, que te ajudem aos artistas e outras pessoas que relacionaram com bons conteúdos. Você check, se é mais de maior pessoa, não vai para o que me interessa. Primeiro cena que não sabe para ele, gravação de baixa qualidade. Ou seja, se uma música aparece ou grava, por exemplo, na mar, por exemplo, na beira-mar com barulho de água, bom, a música tem que ser com, por exemplo, alguém chinte música. Fio, ubi, música, bexinte sensação, bexinte sentimentos daquela música, você check. Porque é bom. Eu invisto na qualidade profissional para o público ativo ao público. A segunda, falta de originalidade. Se a música, se a música aparece, é igual que as artistas que estão com sucesso, conhecidos, e dificilmente a música atraem o público. Eu vou achar algum artista que tenta copiar algumas músicas de alguém que é capaz. Ou canta aqueles tipos que são conhecidos com a mesma dica que é capaz. O amor, tem músicas que estão, tipo, estão ouvindo aquele que é louco, estão ouvindo para ali, estão ouvindo para lá. Mas é que é sucesso. É bom sempre, para trazer a cena único e autêntico para cativa do público. Ou seja, ser diferente, ser impactante para os próprios fãs da fleur. Não, não vai para o próximo, terceiro. Letras vazias. Letras sem nada. Se uma música que conta no histórico, eu tenho emoção nenhuma, aquela bocata conecta com os ouvintes. Não, não, Nina, não. Tipo, música, letras tudo desorganizado. E pode ser que bem, como eu disse, não... Não, não, um por cento de que as músicas que estão ficando virando, mas que as artistas não entram quando diz o seguinte, que estão fazendo sucesso com música só. Por isso, é bom para arranjar um compositor. Se eu tenho condições, arranjar um compositor. Pode fazer parceria com artistas ou compositor. Como eu falei hoje, nesse momento, eu não consigo pagar, mas a ideia de música é assim, eu sinto junto, eu não escrevo letra, ou também lembro letra para organizar a letra. Já que organizou a letra, depois que a música está gravando, deram os 6%. Não está ganhando na reprodução de música. Você está falando, música tem dois tipos de música. Eu sou muito triste demais para fazer sucesso. Eu sou muito contente demais para fazer sucesso. Não vai para quarto, quarto. Má estrutura, má estrutura de música. Ou seja, música mal mixada, música mal misturada, ou seja, e mal masterizado. Um cabeça para baixo, um cabeça para cima. Imagina eu vou fazer música. Um bake vocal sai alto. Eu sou o vosso que é principal, nem pessoas que eu sinto entende. Tudo, cabeça para cima, cabeça para baixo. Tipo beats, beats mais ou menos, cabeça para cima, cabeça para baixo. Por isso que tem pessoas que é bom na fazer mistura, tem pessoas que trabalham, tem que não são para fazer, masterização e própria mistura. Tem outros que é bom de ouvido também, que tem um curso que é bom de ouvido, que entende que ela é sempre bom para procurar pessoas que têm mais conhecimento, se você tem um curso que tem sucesso na música, se você vive de música. Às vezes é bom, e isso custa dinheiro, mas vale a pena. Se realmente existe talento na vó, tem força de vontade, não sei o que você quer, ou o que você quer, o que você quer, eu vou arrumar, 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 eu vou arrumar. Você tem que correr o traço. Não esquece uma música, é um vestimento, mas eu tenho que saber o visto. Tipo, quinto. Erros vocais ou de interpretação. Se a música, por exemplo, é desafinada, por exemplo, principalmente apresentação ao vivo, tem gravações, também tem alguém que está por efeitos que até pega, você está desafinado, desconectado. Se performance, performance, por exemplo, a música ao vivo, por exemplo, você está trabalhando a show, você está desafinado, pouco expressivo, mais ou menos, que até causa emoção, não, está caindo emoção, raiva, por exemplo, você está desafinado, mais ou menos, a boa. Por exemplo, artistas, por exemplo, aquele que sempre me dá, ela fica falando, eu falei, a mim, aquele, não está tinha uma artista, estes que têm condições, já que vai acerto, em alguns momentos, range pessoas, rangei, a botar que eu lixo de som, o técnico de som, é que até chegar, é que até chegar, aquele que o cante na CD, é mais ou menos, mas, ou procura conhecimento. Não está tinha medo, tem aquele que projects, efeitos tudo que ele é que também mesmo o DJ mais ou menos tá trabalha com o dinheiro mais ou menos do início dinheiro vou ter que dividir mais tchau mas muita massa o dia vou querer botar demora mas tchau como eu tente o público que mais ou menos por exemplo na música ao vivo que mora na shows por exemplo na que as shows grande eu tô com a Mara discoteca já lá tudo tá dependendo de bom ou na performance por exemplo lá na lá na por exemplo na festival de município que nada dependendo de bom então um ou dois artistas mais famosos que bom a comprar bilhete você já como eu já muita semana não sei não é um show para o suporte a você que é um show de bom já tem visto tem visto naquela não sei não a ver o que vale para um bom técnica você é um bom técnico bom tem que provocar por exemplo muita cativa bofão de tal maneira que o fãs da que eu já não há mais lugares você já não vai para você sexto falta de divulgação adequada mesmo que bom música sabe mas fica tirando no público naquele público que realmente mestre o que é só esse é só uma que aquela música que existe você é muito a fazer isso como as músicas mesmo chega na lá então seguinte forma que eu pude divulgar por música na internet na redes sociais na rádio nas shows vivos e na parcerias contra artista não sempre por artista é que fazer parceria com um artista que com cheiro você chega mas que ela tá com isso mas na 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 Cabo Verde você chega então é menos parceria com que a gente artista matando com parcerias com artista tem juro é tchau por exemplo olha me gosta de um exemplo só quer fazer música e o exemplo mais simples na na área para mim YouTube era para você chamar mim para fazer vídeo para isso não começa se não é essa de outras pessoas que não fazer vídeo porque tudo começa a fazer vídeo junto é bom conexão se eu não tô consegui trazer públicos de companhia eu tô com cheiro de forma diferente mas por seria sempre bom e mas é por seria que é qualquer um certo chega que a perceria também por aí uma canta com artista licença como o livro do corpo artista vai pensar eu sei só uma boa mas simplesmente custa ela é só o nome você tinha a boa imagina por isso que inflau brevemente não sei três um vídeo é de artista que salvação artista que foi maltratado não fit na artista reconvida para a profissão qual maltrata cima que é que a família que que ele vinte só é fit para morrer o morrer que ele ter disso nem ele que a conseguir subir para morrer vez é que concorre é que a concorre nem que luta com alguém luta com vida que ele vai no meio de botinho que só convira ele botem que isso tem que dar também não tem que dar duro tem que dar sangue mais ou menos como o nome ser cocheiro para uma boa oportunidade de promovir a sensação o cabeça ou só foi feito com alguém de tudo de bom daquele vídeo como ele você tá promovendo o cabeça botinha esse telefone público pavá com o show esse público vai com choca pode decepcionar com o cheque e que ela disse que tu faz vídeo com o e que fica malvito que eu fica com muito triste se o convívio antes uma pessoa como ele coisa como eu tenho que pensar também na sepulco talvez um fit que pode fazer um pouco de carro com a carreira onde destruir se calé pode cortar levo um projeto só atenção é isso e prende de fulenta em contato com o nosso grande fulenta canal e também esse segundo público maioria condicionado conosco das início no trabalho de o assunto bom que eu esqueço na hora de ter aquele troco nosso como o músculo que cima o público alvo maioria está ali conosco mas se de repente por um braço brusco você tá confundindo com o público não vai para a sétima falta falta de eu não falei falta de conexão com o público alvo a gente é bom que eu entendi o público você que crê você que é o público mesmo ou seja qual conquista para o público que eu tenho que trazer mas outras pessoas de novo eu tenho que entender o público você que quer que você que eles gostam você já eu sei que escreveu que eles gostam ou pode comer continuo atendido vamos um pouco hoje no público o certo estamos está com mente erros vamos botar fazemos que ele que não é dele vamos escrever de música vez que vive de músicas que é sacrifício que tem que tá fazer o que tem que entender processo é que tudo artista é que tudo alguém que está preparado para processos processos você chega bom imagina gosta ali e qualquer maneira eu gosto ele não canta que na canta frana não canta canta um um década eu canto onde é que não foi nessa estava sempre que as coisas tipo de que foi na azul que sempre funciona que sempre existe junto tipo afro-house rap afro-beat mais ou menos esse é mais de um sete mais artistas para ganhar na a bomba tem que ir mais ou menos esconde o público o público entende como tem conexão o público de criar uma base de fã se eu cria uma base de fã antigamente a criar uma base para as páginas com base de fãs sempre te jurei aqui só que você precisa lançar que essa era para base de fãs faz isso em paz que promoveva trabalho e que não se esqueça procura sua o canal ou Facebook que o público se a mais concentrada que cria como público lá o juda ou seja fazer make money com quem é que sempre saco bom conheço pode então aquela conexão brevemente não só trazer sete sete os motivos que artistas até perde fama até se fala que tem só e se inscreva no canal e tivávamos continuou do tipo de trazemos continuou em breve e se continuou no topo e querido querido nosso porque senhores na realiza seria possível zíquinhos atrileguele continuou lê no fale tchou limãs para morrer necessário hasta le vista bebe